mas me parece que a moeda de troca em Brasília e principalmente com o Centrão é uma coisa de confiança, você tem que confiar que o cara vai entregar o que está te prometendo e me parece que os deputados tem um pouco de problema nesse ponto com o Bolsonaro que nem sempre ele te promete um negócio, no dia seguinte tem 5 mil botes te xingando e daqui a pouco está a Polícia Federal atrás de você, daqui a pouco o MP então que tem uma certa como é que se diz é uma certa dificuldade desse pessoal de confiar nele, nesse tipo de acordo ou não, é uma impressão minha é exatamente isso a negociação política claro, sempre vai, sempre vai haver sempre você vai precisar de indicações políticas o que não significa que a indicação precisa ser desqualificada, precisa ser gente corrupta precisa ser enfim gente condenada ou sem capacidade de conduzir o cargo mas o primeiro ponto que você colocou muito importante palavra fundamental para um deputado e um presidente da república porque se você não tiver você não tem nada você não tem lastro aquilo que você fala aquilo que você promete política não tem um contrato olha, eu estou assinando um contrato aqui me comprometendo a entregar a relatoria dessa medida provisória para esse deputado isso não existe isso é palavra você é o famoso filho do bigode acordo de cavalheiro se não entrega se você não cumpre como o governo não cumpriu várias vezes acordo sobre comissão sobre medida provisória e etc quando você vai aliás tem um caso que eu acho muito simbólico se você me permite que é a própria relação dele com o PSL quer dizer ele entra no PSL que é um partido pequeno faz campanha se elege pelo PSL e depois tem o rompimento que ainda joga o Bivar aos leões ninguém aqui acha que o Bivar é santo ninguém aqui está defendendo o Bivar mas eles tinham um acordo você olha eu te dou uma legenda eu te dou uma certa estrutura partidária e ano que vem eu vou poder usar esse fundo partidário ali na eleição de 20 e aí aconteceu o que aconteceu você não acha inclusive que a maneira como ele rompe com o PSL não passou uma mensagem ali para toda a classe política do que é fazer acordo com ele ou não? eu acho que antes mesmo disso já com a fritura de ministro como a maneira como o Bolsonaro descarta aliás para mim o Santos Cruz é um dos principais exemplos Santos Cruz antes do Bebiano que era o cara que montou foi antes o Bebiano mas eu acho que o que chama mais atenção até do que o Bebiano o Bebiano já foi o primeiro exemplo que ficou muito claro como é que o Bolsonaro trata já em fevereiro tinha um mês de governo um mês de governo botou gente primeiro para fritar depois que o cara estava fritado ele mandou embora ou seja ele mesmo cria desgaste para o cara e depois descarta gente que ajudou ele foi fiel a ele durante toda a campanha etc no caso do Santos Cruz no caso do Bebiano fiel até a morte né exatamente no caso do Santos Cruz minha turma está mais porque era um cara que levava os filhos a filha do Bolsonaro para a escola a filha do Bolsonaro para a creche um cara muito próximo e que do nada o Bolsonaro desgostou colocou para a fritura e mandou embora então qual que é o resultado disso ninguém confia para fazer acordo quando vai fazer acordo fala beleza entrega agora e entrega muito e o que está acontecendo agora com o governo Bolsonaro está entregando mais cargo do que o governo Temer entregou está pagando isso você pode ver no orçamento não precisa acreditar em mim vai lá na peça mas a lei orçamentária anual vê o quanto tem de emenda de deputado Bolsonaro bateu recorde de emenda está pagando mais emenda que o governo Temer que foi um dos governos que mais pagou porque tinha melhor era mil amores ali com o Congresso Nacional teve duas denúncias também então o Temer com a impopularidade dele com duas denúncias com reforma do ensino médio fim do imposto sindical reforma trabalhista PEC do teto pagou menos emenda do que o Bolsonaro ou seja o Bolsonaro entrega mais cargo entrega mais emenda fortalece o projeto eleitoral do centrão mas até agora não entregou reforma nenhuma você teve uma reforma que foi a previdenciária que foi feita pelo Congresso Nacional não foi feita pelo presidente era uma reforma que já vinha do Temer que até poderia ter sido aprovada no governo Temer se não fosse o que eu chamo de uma tentativa de golpe de Estado ali naquele 17 de maio de 2017 ali Joesley Rodrigo Janot e tal e ali a partir daquele momento o governo Temer virou apenas uma tentativa dele terminar o mandato e as pautas foram meio paradas mas a reforma da Previdência já era já estava ali meio que em andamento a reforma que é aprovada em 2019 tem semelhanças e tem uma uma raiz ali naquela naquela reforma e é como você muito bem disse uma pauta do Congresso por uma imposição muito clara dos números o Brasil estava caminhando para quebrar estava inclusive gerando briga até dentro da esquerda porque a esquerda tinha uma posição histórica contra a reforma da Previdência o Bolsonaro também diga-se sempre votou como deputado contra a reforma da Previdência mas a esquerda também e aí teve aqueles episódios tipo da Tabata Amaral de um ou outro deputado que votou a favor que defendeu a reforma da Previdência e que foi muito atacado ali dentro da própria esquerda no caso da Tabata até no próprio partido acho que no PDT no Concilio ela foi muito questionada não foi isso? Exatamente não teve a Tabata o Rigoni e todos esses praticamente perderam completamente qualquer respaldo do partido acesso à função e tal justamente em retaliação o que primeiro também mostra uma hipocrisia gigantesca da esquerda que a primeira coisa que o Lula fez no primeiro mandato foi uma reforma previdenciária Dilma no segundo mandato colocou o Joaquim Leví na hora é muito legal muito bonito nova matriz macroeconômica socialismo sindicalismo mas na hora do vamos ver chama o liberal para acertar a casa botou o liberal no Ministério da Fazenda e tinha como proposta teto de gastos que depois o PT votou contra e reforma previdenciária que o próprio Lula e Dilma não é nem para eles terceirizarem a culpa do ministro que eles indicaram o próprio Lula e Dilma defendiam abertamente de fazer uma reforma previdenciária porque sabiam que se a bomba estourasse no colo deles estavam lascados e ia realmente quebrar afundar o país e consequentemente o projeto eleitoral do PT e o Ciro Gomes em campanha e no seu projeto protocolado no Tribunal Superior Eleitoral defendia uma reforma previdenciária com capitalização e depois vem com discurso hipócrita de punir deputado do PDT que votou a favor da reforma porque a reforma vai fazer o pobre trabalhar até morrer e vai entregar a previdência para os bancos a proposta dele tinha capitalização ele mesmo defendeu isso como presidente da república e depois vem punir o deputado do partido dele que votou a favor de uma reforma que ele estava defendendo quando era candidato a presidente então você também tem essa parte da hipocrisia da esquerda para além da não entrega do Bolsonaro de reforma nenhuma até agora como é que você vê essa agenda de reformas nós chegamos a metade do governo Bolsonaro estamos indo para o terceiro ano como é que você vê o quadro do congresso hoje? acho que como eu coloquei para você essa aliança que o Bolsonaro está fazendo com o Centrão Bolsonaro de fato está cumprindo a promessa dele de acabar com o Toma Lá da Cá ele está fazendo o Toma Lá Toma Lá porque ele está escondendo o Bolsonaro está na entrega total de cargos para o Centrão então você tem Banco do Nordeste então você tem o Ministério das Terecomunicações o leilão do 5G um dos leilões mais importantes para o país está nas mãos para uma indicação do Kassab enfim várias superintendências de IFAN de CNB o Karski o pessoal nem imagina que existam casa civil vamos lembrar casa civil ainda existe ainda existe casa civil sabe para que casa civil não existe aliás o seu Onyx Noreenzone que estava com vocês na marcha que estava com vocês e tudo como é que o mundo dá voltas exatamente que partiu completamente para o bolsonarismo assumiu o Ministério da Cidadania no lugar do Osmar Terra que voltou agora para a Câmara dos Deputados mas falando sobre casa civil eu acho que nem o Bolsonaro hoje sabe quem é o ministro da casa civil ninguém sabe quem é o ministro da casa civil e o que você tem de articulação política hoje é o governo completamente nas mãos do Centrão por opção do próprio governo então depois vamos lembrar quando é que o Bolsonaro teve uma mudança radical de discurso quando é que ele abandonou os ideológicos quando é que ele parou de defender Sara Winter Alan Santos Olavo Olavo agora está pedindo renúncia enfim te mandou o Bolsonaro Olavo está pistola ali com o Bolsonaro justamente o cara que dizia ora o Olavo disse que nunca apoiou o Bolsonaro ora ele dizia que ou você defende o Bolsonaro ou você está contra o Brasil um negócio meio de uma coerência questionável e a gente não vê com todo esse dinheiro indo para o Centrão olha só a base eleitoral olha só o quanto o quanto os partidos do Centrão cresceram no Brasil nessas eleições municipais de 2020 com base em dinheiro de máquina de obra com dinheiro público endividamento gasto tudo que a Dilma fez no segundo mandato quebrou o Brasil no primeiro mandato também e o que a gente está tendo em troca quantas empresas estatais Bolsonaro vazou nenhuma criou uma estatal no ano passado só quem votou contra a criação estatal no ano passado era oposição porque vota contra tudo que vem do governo não é nem por discordar do governo não é por não gostar do estatal não é nem por não gostar do estatal é porque não foram eles que propuseram não são eles que estão indicando só quem votou contra eu Partido Novo e oposição o resto tudo dos deputados liberais de direita do governo estava lá votando criação estatal nem a Dilma nem a Dilma no segundo mandato criou estatal e o Bolsonaro até agora a única coisa que ele entregou sobre privatização foi o que? estatal mandou também atrasado reforma administrativa reforma administrativa antes de qualquer coisa tinha de vim antes da tributária pra que? pra que na tributária a gente cortasse imposto pra cortar imposto a gente precisa cortar gasto e o gasto do Brasil é folha a gente tem um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões 1 trilhão é folha 1 trilhão é folha de pagamento é gasto com funcionalismo é desproporcional o gasto do Brasil com funcionalismo em relação ao resto dos países do mundo e não é pela quantidade não é pelo salário principalmente do funcionalismo de um público federal de Brasília e não mexeu 1 milímetro não cortou 1 centavo de qualquer funcionário de elite de Brasília de qualquer deputado de qualquer juiz de qualquer promotor falou ah mas a gente não pode mexer na estrutura dos outros poderes mentira PEC do teto Temer o teto vale pro legislativo o teto vale pro judiciário o teto vale pros judiciários estaduais o teto vale pros legislativos municipais pros legislativos estaduais o teto vale pra todos os poderes e foi proposto pelo presidente da república desculpa valeria essa desculpa se ele tivesse mandado lei complementar mas ele mandou PEC PEC você muda o que você quiser tirando o cláusula PEC você muda o que você quiser na constituição e escolheu não mexer com nenhum privilégio de juiz de promotor porque será de deputado de senador de ministro de estado sabia que tem ministro o governo Bolsonaro recebendo 400 mil reais de getom de salário de bônus por participar de conselho estatal o cara ganha 400 pau pra em uma reunião por mês ir num conselho estatal acumular cargo das forças armadas e de ministro e aí tá tudo certo e não mexe em nada com isso e acha que vai ser aprovada ainda uma reforma que não mexe com isso que só mexe com a base que acaba com estabilidade de professor acaba com estabilidade de policial acaba com estabilidade de médico mas não mexe em nada quando você nem precisaria acabar com estabilidade era só implementar análise periódica de desempenho que já tá na constituição não precisava apresentar emenda à constituição pra isso era só apresentar no ano passado poderia ter aprovado isso facilmente quando o governo acaba de vir forte da urna tanto isso que se diz em Brasília de que no primeiro ano o presidente da república é muito forte aprova o que quiser é muito verdadeiro é muito verdadeiro vamos lembrar que o Collor aprovou no congresso com o físico de poupança e o histórico de votações e o histórico de votações no congresso nos dois primeiros anos tem aquele radar do congresso que tem lá no no congresso em foco se não me engano é mais de 70% 75% de aprovação tem partido metade dos partidos ali tem uma quantidade enorme o novo eu me lembro vários partidos você tem mais do que 90% das votações seguindo a liderança do governo exatamente o governo vem forte e ninguém tem o pessoal ainda está tateando ninguém tem coragem de peitar o governo de início tirando a oposição que todo mundo já sabe que vai ser a oposição a maior parte dos votos principalmente do centrão ninguém vai fazer frente e é o que aconteceu o governo Lula o governo Firmandes um governo bem votado um governo que deu foi 57 a 47 fonte feliz a gente está entregando menos que o governo Temer que se quer eleito foi muito menos popular e entregando menos que às vezes a desculpa é ah mas no governo Temer tinha mais cargo tinha indicação não sei o que e no governo Bolsonaro teve mais pega a lei orçamentária e lê pega a LDO 2020 que foi aprovada no ano passado pega a lei alô a lei orçamentária anual ano passado e vê a quantidade olha a quantidade pega na lei orçamentária anual olha quanto dinheiro foi para a pavimentação asfáltica do Amapá por que será que do nada o governo federal resolveu asfaltar até minha mãe no Amapá mágica coincidência ah o Davi Alcolumbre é tão malvado quem é que deu dinheiro para ele se eleger para sempre no Amapá o governo Bolsonaro e ainda vem gente falando mas veja bem não sei o que é porque o congresso atrapalha o supremo atrapalha o supremo esse ano deu o liminar para o governo descumprir eleitos da responsabilidade fiscal o congresso esse ano aprovou o PEC do orçamento de guerra que nem o governo veio para o governo poder fazer o que bem entender esse corçamento criar gastos extinguir gastos sem falar qual foi a origem sem falar qual é o destino sem cometer crime de responsabilidade nunca o governo teve tanto poder e tanta liberdade como nesse ano com a aprovação de PEC de guerra e aí o que você teve de resultado um desastre completo você classificaria esse governo como um governo liberal? jamais jamais passou muito longe de ser liberal é basicamente é o terceiro mandato do governo Dilma a gente está vendo o terceiro mandato do governo Dilma Dilma foi reeleita para o terceiro mandato do presidente da república e está aí nomeando e Dilma com o Lula preso Dilma sem Dilma com o Lula e com o Dilceu preso sem conselheiros ainda fazendo indicação a rodo para o Centrão microgerenciando besteira então várias grandes preocupações do país aí o presidente da república vai lá puta acho que vou inaugurar meu terno de posse puta que pariu não é possível não é possível